Vamos ver, vamos ver. Vamos fazer o tier list de eletrodomésticos. Vai. Vamos lá. Começando com... Como é o nome disso? Vinícola. É vinícola isso, né? Nossa, gente, o que tem a ver? Vinícola, mano, é a coisa mais desnecessária pra mim tier D. Primeiro que eu nem gosto de vinho. Começa por aí. Eu nem gosto de vinho. Então, pra mim, completamente desnecessário. Fora que o preço de uma vinícola é caríssimo, né? Vamos ver. Vinícola. Quanto custa uma vinícolazinha dessas... Não é vinícola que chama? É vinícola mesmo? Adega! Vinícola onde faz, né? É adega. É uma adega. Ó, gente, o menor preço que tem aqui na internet é 750 reais. Só sobe. Tem de 900, 2500. Não. Adega é caro e eu acho que não tem utilidade nenhuma. 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 Eu criaria um tier F só pra pôr isso. Eu não... Assim, eu não sou fã de vinho, tá? Eu não sou fã. Tipo, ela serve pra você colocar outras coisas, mas eu acho desnecessário. Você tem que... Eu só teria se eu tivesse com muito dinheiro. Eu tenho muito dinheiro pra gastar. Nossa! Eu não tenho mais com o que gastar. Ah, eu tenho uma adega em casa. Mas assim... Mas aí você pode fazer isso... Colocar na geladeira, né, Matá? Que não tem necessidade. Coisa de rico que não tenho o que gastar, tá? Meus pais têm uma assinatura de promoção de vinho. Aí é legal. Se você gosta muito de vinho... Assim, ó. Se você gosta muito de vinho, até faz um pouco de sentido você ter um negócio desse. Mas eu não vejo muita necessidade não, gente. Sinceramente. Nenhuma, na verdade. É coisa de rico. É exatamente isso. Se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse cagando dinheiro... Aí tudo bem. Mas não tem. Então... É o Netflix de vinho, né? Eu acho que eu vou reorganizar a tela aqui porque eu tô na frente de tudo. Eu acho que é melhor eu ficar nesse canto de cá. Aqui assim. E eu coloco esse daqui aqui, ó. Pra ele ficar na frente. Nossa, só diminuiu o outro negócio. Aí. E o Emoli fica aqui. Né? Eu acho que fica melhor desse lado. Que aí não atrapalha a visão de vocês das coisas. Boa, Leozinho! Caralho! Foda! O Emoli é tier S. Eu vou colocar ele aqui, ó. Tier S. Pronto. Já tá colocado. Não. Vamos continuar, então. Tier D. Isso aqui. Air Fryer. Olha. Eu vou ser sincera pra vocês. Eu gosto de Air Fryer. Eu acho que é muito útil. Mas eu acho que tem coisas mais úteis. Eu não faço questão de Air Fryer. Eu não faço questão de Air Fryer. Eu acho que pra mim é tier A. Eu não uso tanto. Eu acho que Air Fryer é bom. Mas tem muitas desvantagens no sentido de ser muito difícil de limpar. Demorada. Gasta muita energia. Dependendo da Air Fryer, você precisa até de uma tomada diferente na sua casa porque puxa muita energia. As batatas fritas ficam ótimas, mas até aí no fogão também, entendeu? Eu acho que é A. Engordura toda casa. Air Fryer não engordura tanto, não. Eu coloco no A. Eu acho que Air Fryer é tier A, gente. Desculpa, defensores da Air Fryer. Eu gosto. Não acho ruim. Mas eu acho que tem eletrodomésticos mais úteis. Tá, desculpa. Mas eu acho que tem eletrodomésticos mais úteis. Air Condicionado. Air Condicionado. Eu acho que Air Condicionado é muito foda. É maravilhoso ter Air Condicionado. Muito bom. Uma delícia. Mas Air Condicionado é caro pra caralho. Manutenção de Air Condicionado é caro pra caralho. E instalação de Air Condicionado é caro pra caralho. Gasta energia pra caralho. Necessário ou não? Um luxo, sim. É exatamente isso. Aí descreveu perfeitamente. Eu acho muito bom. Eu acho muito bom. Mas eu acho que eu dou A. Pelo fato de ser... Extremamente caro. Não, dependendo de onde você vive, é necessário. Claro. Tipo, eu digo na minha realidade. Entendeu? Dependendo de onde você mora, é necessário. Então, eu tenho problemas. Porque o Air Condicionado sempre me faz muito mal. Entendeu? Então, assim, tem isso. Então, Pauli, eu também acho um pouco. Acho que você tá com bastante delay, inclusive, viu, amiga? Não, mas é que, Natan, pra você... Você que é super ultra calorento, beleza. Pra mim, que não sou, indiferente. Então, é realmente questão de opinião, sabe? De... Sei lá. Nossa, que ódio, João. Que ódio. Eu ia chorar de raiva. Eu acho que dá pra... A gente colocar ali no... Num A. Vai. Então, na realidade de São Paulo também não é necessário. Então, eu acho que fica no A, que é o intermediário ali pra galera que necessita e pra galera que gosta. Eu acho que é A. É, então, pra quem mora no Norte, no Nordeste, que é o Rio de Janeiro, uns lugares que o clima é muito mais quente, eu entendo, sabe? Eu também sou muito, muito, muito friolenta. Mas, eu acho que é bom ter um ar condicionado. Porém, eu não acho que ele é extremamente necessário para a minha realidade. Entendeu? Eu vivo sem de boa também, exato. Abaixo de A, não. Abaixo de A, não. É, então. É manutenção, aí você tem que fazer uma reforma pra colocar o ar condicionado. A instalação é cara. O produto em si é caro. A conta de luz vem muito cara. Eu acho que tem que levar em consideração essas coisas, entendeu? Tá. Batedeira. Batedeira. Eu acho que é legal se você faz muito bolo e tal, mas é necessário? Não é, cara. Você consegue bater um bolo numa boa sem a batedeira. Eu diria um B ou um C até, hein? Eu acho que não tem necessidade. Eu acho que é um C, viu? Dá pra você fazer as coisas muito de boa no C. Ou no C, na batedeira, na mão, assim. C. É, então, se você não cozinha todo dia, a gente tá falando na realidade de uma pessoa comum com uma cozinha comum, entendeu? Eu acho que, a não ser que você seja confeiteiro. Sede com a mão dá pra se virar. É sobre. Cafeteira. Cafeteira pra mim vai... Eu diria... Eu diria C. Eu só passo café na mão aqui em casa. Eu sou a maior fazedora de café e que não toma café. E eu só passo café na mão. Pra mim, cafeteira é C ou D, na moral. Eu acho que C de cafeteira. Essa cafeteira em específico é D. Que é igual aqui de casa, inclusive. Eu acho que é isso, Lauzinho. A cafeteira de, assim, é C, é D. A cafeteira de cápsula é C. É mais útil que a Dega, realmente. Realmente. Eu acho que C. Porque, mano, é muito, muito fácil você passar um café... Esquentar água no fogão e passar o café, velho. É muito fácil. Demora nada, Polly. É muito rapidinho. Você só põe a água pra esquentar, tipo, no fogão, rapidinho. E só põe ali em cima. Eu também não costumo tomar café, Vicky. Mas eu faço bastante café aqui em casa pra minha família, pro Phelps e tal. Então, eu diria C. Porque ela é mais útil que a Dega. A Dega é completamente útil. Faz tutorial, please, porque o meu fica muito ruim. Ó, a medida que eu uso pra fazer café e que gostam bastante aqui em casa... É... Um copo bojudinho de água... Como eu vou explicar o que é um copo bojudinho? É um copo específico que tem aqui em casa. Mas é um copo de água pra duas colheres cheias de café. A colher que é aquela colher que você pega que é alto, assim, sabe? A quantidade. Eu vou medir a quantidade de água que tem no copo bojudinho. Pra eu mostrar pra vocês. Não é de requeijão. Ele é um copo meio gordinho, assim. Eu vou medir a quantidade de água que tem num copo bojudinho e eu te falo. Tá? É um copo com seio esparto. Mas é, um copo bojudinho pra duas colheres cheias de café. É a medida que eu uso e fica bem bom. Deixa eu procurar no Google ver se eu acho uma imagem do copo bojudinho. Pera aí. Vou procurar exatamente assim. Copo bojudinho. Bojudo? Existe a palavra bojudo? Existe a palavra bojudo. Que loucura, né? Eu achava que minha mãe tinha inventado essa palavra. Mas não achei a imagem. O Google está achando o copo bojudo como é o copo arredondado. Bojudinho. Essa palavra tá ficando estranha. Mas bojudinho é uma palavra boa, não é? Olha o que ele identifica como o copo bojudinho, gente. É aqueles copos arredondadinhos, assim. Mas não é exatamente esse, não. O copo bojudinho que eu tô falando. Será que é por causa de bojo de sutiã? Será que é por causa de, tipo, botijão? Bojão? Será que é de bojão? Tipo, porque a gente já chegou nessa discussão do botijão e bojão. Não é? 150, acho que é um pouco mais. Deixa eu ver se eu acho procurando kit de copos. Porque ele é um copo relativamente comum, assim, sabe? Eu já vi em outros lugares. Eu não sei se eu vou achar especificamente ele. Mano, eu vou ter que pegar um copo bojudinho pra vocês. Pera aí. Agora eu vou mostrar e a gente vai medir quanto de água que tem. Pra... Pra... Pra gente descobrir quanto que é a medida de um copo bojudinho. Pera aí, não. Fui pegar um copo bojudinho. Quem chegar agora não vai entender nada, né? Já volto. Vou pegar lá. Voltei, gente. Este. Este é o copo bojudinho. Isso, isso é o copo bojudinho aqui em casa. Ele tá molhado porque eu medi quanto de água tem. O copo bojudinho é este. É exatamente 300ml, João. Você acertou. Eu tenho desse em casa. Eu falei, ele é relativamente comum esse copo. O copo bojudinho é esse. Então, duas colheres de pó de café. Colheres cheias. Né? Bem cheias, assim. Pra... Um copo de 300ml. De casa de tia? Eu tenho sete dele, então. Eu amo. É o copo bojudinho. Aqui em casa, a gente chama ele de copo bojudinho. Qual café que é? Café... O pó de café é normal que você compra. Aqui a gente usa o extra forte. Eu não sei qual marca que é. A gente usava um que era... Ixi, eu não sei. Era do Três Corações, mas era outro nome. Era tipo, vinha escrito no canto Três Corações, mas era outro nome. A gente usa o extra forte. Pra as pessoas normais, uma colher com montanha pra cada copo americano. Um copo americano é 150ml. Porque esse aqui é 300ml. 300ml, duas colheres. Então, 150ml seria uma colher. Então fica aí a medida. 250ml, então não é. Então aí é muita água. Vai ficar aguado. Depende de como você prefere, né? Agora eu vou ter que trazer o café também. Até a primeira linha é 150ml. Cheio são 200ml. Olha só! E chafé. Chafé não dá, né? Chafé é ruim, né? Tá, vamos continuar então. Continuando aqui, a tier list. O que é isso aqui? Tanquinho. Isso aqui é um tanquinho, não é? Não é uma máquina de lavar roupa, é tanquinho. Gente, tanquinho... O copo bojudinho é esse, Walter. Esse aqui. Tanquinho eu não acho que seja D. Não é uma secadora, é um tanquinho, eu acho. Deixa eu ver se tem o nome do negócio. Eu acho... Eu, daqui a dois meses. Eu acho que tanquinho, ele não é tão inútil quanto... Não, é uma centrífuga. Pô, centrífuga é útil se você não tem dinheiro pra comprar uma... Uma máquina de lavar normal, gente. Serve pra quê? Centrífuga tira a água das coisas. Você lava na mão, coloca nela, ela vai girar e tira a água. Pra secar mais rápido. Entendeu? Não é tão bom quanto máquina de lavar, mas é acessível. É muito mais acessível. Quanto custa uma centrífuga? Deixa eu ver. Ó, a centrífuga é sozinha. Uns quatro... Quatrocentos reais? Quatrocentos... Quinhentos reais. Máquina de lavar. Máquina de lavar é uns mil e quinhentos. Entendeu? Então, assim... Vale. Acho válido. Se você não tem dinheiro pra comprar uma máquina de lavar. Centrífuga é bem útil. Eu diria um B. Eu acho que é um B. Porque, mano, a centrífuga é útil pra caramba. Varal existe pra quê? Não, João. Mas você tem que pensar que, assim, o varal... Por mais que você espreme a roupa, nunca vai tirar tanto a água quanto a centrífuga. E se você quer que as roupas sequem com mais rapidez e tal... Se você mora num ambiente mais úmido... Se o clima tá muito frio... A roupa demora muito pra secar se você espremer e torcer na mão. Eu vou... Eu diria no B. Eu diria B. Ela é útil. Tá, o que é isso aqui? Que diabos é isso aqui? Máquina de lavar louça, será? Vamos ver, peraí. Cervejeira. Ah, pelo amor de Deus, né? Vai junto... Vai junto com a vinícola. É D. Cervejeira, gente. É um frig... Tava escrito cervejeira. É tipo um frigobar, eu acho. F menos. Tá ele e a adega ali. Nossa, quanto custa um bagulho desse, gente? Cervejeira. Dois mil reais, galera! A mais barata, dois mil reais. Não. Não dá se fuder. A mais barata, dois mil reais. Não. Muito coisa arrombado. Não dá. Eu nem sabia que existia. Pra mim era tudo adega. Gente, chapinha, eletrodoméstico? Faz um F. Tem que ter a categoria F. Sério. Pra mim era tudo vinícola, né? Vamos falar de eletrodoméstico que existe. Na moral. Chapinha dá pra fritar comida. Realmente. Eu acho chapinha muito útil, gente. Pra mim, chapinha é A. Tem como adicionar? Como faz? Onde que edita? Tô procurando. Na engrenagem? Pronto. Pronto. Melhor. Melhor. A cafeteira no D, junto com a batedeira? Eu acho que a batedeira é ainda mais útil que a cafeteira, sinceramente. A batedeira C, né? Tá. Tá bom. Tá. A chapinha, gente, sinceramente. Ela é útil, é legal. Mas... Eu não... Eu disse A, mas eu acho que é um B. Eu acho que ela ajuda bastante a... A cuidar do cabelo e tal. É legal. Eu uso bastante. E chapinha é barato. 100 reais, você tem uma chapinha boa. Mas não tem necessidade. Eu diria um B. Ela é ótima, mas ela é 100% necessária. Eu acho que o secador é A. Mas a chapinha é B. É que aí vai dar necessidade capilar de cada um também, né? Se você é careca, a chapinha vai pro F. Entendeu? Só os calvos do... Oh, tá bom. Tá. Mano, o que diabos é isso? É uma chopeira? Não, você tá brincando comigo. Quem que fez essa tier list? Chopeira. Isso é uma chopeira. Eu tenho com certeza. Chopeira. Não, gente. É uma chopeira. Vamos lá, vamos lá. F. Só os alcoólatras, né? Mano, esses de bebida alcoólica são muito desnecessários. Quanto custa uma chopeira? Tá bom, claro, vai lá. É, não. Eu conheço gente que colocaria chopeira claramente no S+. S, sabe? Uma chopeira igual essa aí que tá na foto, Porque tem umas de 950, umas de 1500, 1200. Essa aí da foto em específico, 4 mil reais. Não, gente. É isso. 4 mil reais. Sabe? Pelo amor de Deus. Esse amor, ele tá muito redondo. Eu tô meio chocado. Coifa. Gente, coifa é útil pra caralho. Coifa é útil pra caralho. Necessário? Talvez não. Mas útil pra caralho. Eu diria S ou A. Eu acho que S pra mim é só coisas que são necessárias extremamente. Então eu diria A. Coifa. Você coloca em cima do fogão pra... É... Ela chupa o ar pedido da comida. Entendeu? Meio que... Eu tinha aqui em casa, só que a nossa quebrou. É a fumaça. É isso. Ela pega a fumaça de comida que você tá fritando. Quando tá muito cheiro. Você liga a coifa e ela absorve esse ar muito forte e fumaça e tal da comida. Pra não ficar fedendo a casa. Entendeu? Achei meio desnecessário quando você tem janela. Então, mas é que nem sempre o fogão tá perto da janela, né? Eu acho que A. Eu acho que assim, dá pra viver sem a coifa. Pra mim o S é coisas que você não consegue viver sem. Entendeu? Coifa eu acho que... É A. Tem outra versão que é o exaustor também. É tudo parecido, né? Coifa eu acho que A. Não é no mínimo B. Eu acho que ela fica no A. Não chega a S. Mas eu acho que A. A é válido. Pra mim é B. D. Eu acho que A. A ou B. Talvez B, hein? Galera, vocês nunca limparam uma cozinha, não é possível. É. Isso é foda. Coifa faz muita diferença mesmo. Fogão não tem nem o que dizer, né, gente? Fogão... Não, isso aqui é um cooktop. O que é fogão? Pra mim isso aqui entra como fogão. Eu não identifico de ser diferente ou ser a mesma coisa. Tipo, pra mim é fogão. Cooking top. Oi, Lívia, tudo bom? É, a diferença do cooktop é que ele não tem forno. Mas eu acho que é ótimo. A gente tem um desse aqui em casa. Eu acho útil porque economiza espaço. Não necessariamente você precisa de um forno. Tem que pensar nisso. Eu acho que vai pra U.S. Porque eu levo em consideração o que é... O fogão, normal. Fogão é melhor? É, eu acho que eu considero como fogão normal. Sei lá. Até porque o cooktop, ele economiza espaço e é mais barato, né? Ó, um cooktop. É uns 300 reais. 300 reais, quatro bocas. Um fogão. Um fogão. Você não acha por menos de 700 reais, 600, 700 reais. Tem isso, sabe? Tem o fogão normal ali perto. Fogão é uns 600, 700 reais. Um cooktop é uns 300. Então, tipo... Eu acho que o cooktop, ele é bom, acessível, economiza espaço. É B, porque eu considero que a maioria dos brasileiros não tem coifa. A coifa em si faz sentido. Acho que dá pra descer a coisa. Porque ela é útil pra caralho, mas não é extremamente necessária dessa forma. Tem o forninho separado aqui, ó. Suqueira. Espremedor de laranja, gente. Ah, isso aqui pra mim é D, galera. Desculpa. A gente já teve um desse aqui em casa, mas é... Mano, é pegar laranja e fazer aqui assim, ó. Dê. É útil, tem sua utilidade. Mas não necessário... Não é necessário. Eu acho que na verdade vai pro C. Ainda mais útil que cafeteira. Não, ela é só suqueira. Não é processador junto. É mais útil que a cafeteira, eu acho. Suqueira parece que tá errado, né? É, não é necessário, Will. Eu acho que, assim, legal, facilita um pouquinho você fazer suco, facilita. Mas só o trabalho de você limpar esse aparelho, todas essas coisas. Se não usar o espremedor de laranja, vai usar o quê? Usar na mão, assim, como assim. Porque você só consegue usar esse negócio pra fazer suco de laranja, praticamente, né? Ferro de passar é tier S, gente. A gente vivemos em uma sociedade atualmente que não é necessária tão mais o ferro de passar. Mas eu acho que não existe outro objeto que faça a função do ferro de passar. Eu acho que tier A. S eu chutei alto. F de ferro. Eu acho que ferro de passar é muito bom. É inútil? Tá bom, gente. Tudo bem, eu coloco no B, então. Pode ser B? Eu acho que B faz sentido. Não é tão, 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 tão útil assim, vai. Dá pra usar como autodefesa. Não, ferro de passar é prático, gente. É legal você passar a roupa bonitinho, assim. Não é totalmente útil e necessário. Mas é bom. B, vai. Filtro de água é A, vai. Ou é S. Filtro de água eu acho que é S, na verdade. É, então. Eu aceito um B porque tem muita gente que precisa ainda. Gente que trabalha de roupa social e tal. Pô. Filtro é S. Se fosse de barro seria S, justo. Não, mas eu acho que filtro de água é S. Galão de água, tudo bem. Tem galão de água, mas é muito... Não prático, gente. Não. Não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Viver comprando galão de água eu acho que é criminoso. É muito trabalhoso, gente. Ficar comprando galão é inferno. Pra mim a coisa que eu mais exigia na existência quando eu vou pro Phelps é que ele comprava garrafa de água de 5 litros, gente. Ele ficava comprando. Às vezes acabava a água. Entendeu? Não faz sentido. É só comprar um filtro. Não. Juro. Filtro de barro é melhor. Eu prefiro também. Mas o filtro elétrico... Mano. Te heresco. Te heresco. Água geladinha, né? Nossa. Pelo amor de Deus. Tá. Fogão. Por quê, Shô? Por quê? Aqui a gente tem filtro só que precisa do galão de 20 litros. Aí a gente compra 3 galões toda vez em tão. Mas é mó rolê, né? É mó pesado. É mó trampo trocar o galão e tal. Leozinho, não é tão caro, viu? O que sai água geladinho. Não é tão caro. A gente comprou se quiser. Depois eu vejo o modelo. O que a gente comprou não é caro. Não. O daqui de casa também é lento e barulhento, Natan. A gente precisava de um novo. Então, mas ele é muito pequenininho. Esse que a gente comprou é muito pequenininho. Se você quiser, depois eu te mando o modelo. Ele é tipo assim, ó. Na minha cabeça, esses que vão no encanamento não filtram nada. Ah, Shô, mas eu acho que até aí o galão você não sabe a procedência da água. É só você trocar o filtro direto. O filtro na própria da máquina. Vai, fogão. Fogão, mano. Fogão é muito útil. Fogão é S. Fogão é S. Não tem como. Fogão. Fogão é S. Fogão, tipo, porra. Fogão, sabe? É fogão. É S. Não tem discussão. Fogão. E é o primeiro, né? Ele tá ali junto com o cooktop. Como tem forno e cooktop separado, botar eles no A, pode ser. Deixar só o fogão no S, eu acho válido. Eu acho válido. Não, não é micro-ondas esse. Esse é forninho elétrico. Gente, olha. Forninho elétrico, legal. Mas eu vivi minha vida todinha. Nunca tive um forninho elétrico e nunca me fez falta. Eu acho que é B. B ou C? Airfryer faz tudo que o forninho elétrico faz e um pouco mais. Eu acho que C. Exato, é exatamente isso. Não faz falta, mas se tiver é legalzinho. Fica junto com o cooktop. Eu acho que o cooktop ainda é mais útil até do que o forninho, Gus. Eu acho que C. B ou C? Eu acho que C. É, se é um lugar que não pode ter gás aí, ele vira um B. Mas eu acho que C. Isso aqui agora? Isso aqui não... É um freezer. É um freezer? Aqueles freezer... Deixa eu ver se é isso mesmo. Aqueles freezer separados, sabe? É um freezer. Ah, gente, é só se você tem muito espaço na sua casa. Eu acho que ele vai pro C. C. É, não. Realmente, ele é mais útil que batedeira e suqueira, eu acho. Realmente. É só se você tem muito espaço, se você tem... É bom pra estabelecimento, né? Eu acho que ele fica, não sei, ali. Não tem necessidade. Geladeira é S, gente. S geladeira. É a maioral, assim. É a maioral. S. Não tem jeito. De duas portas ainda, né? Foda. Geladeira é S. Não tem como viver sem. Os outros você tem como substituir. É o que eu falei. É o que eu tava falando mais cedo. Geladeira e o micro-ondas, você vive... De boa. Sem o fogão dá pra viver. Sem o filtro de água dá pra viver. Mas sem geladeira você não dá. Geladeira tinha que ter. O tier geladeira. Pera aí. Entendeu? Geladeira. Então, João. Porque, tipo, você não consegue congelar, você não consegue guardar a comida, ela vai estragar sem comer, sabe? Roxo na cor da geladeira. Pode ser. Geladeira, gente. Geladeira é, tipo, é o seu tier próprio, é o maioral. É a revolução da humanidade, cara. Não é da indústria alimentícia. É da humanidade. Geladeira é o maioral. Tá. Máquina de gelo. Olha, máquina de gelo é de arrombado. É caro. Mas é muito bom ter. Assim, é muito bom. Muito bom. Tipo assim, é útil pra caralho se você gosta de gelo. Ela é necessária? Não, porque você consegue fazer isso na geladeira. Mas é muito prático. Eu diria ser. Eu diria ser. Eu acho que nível cafeteira, será, gente? É muito foda. Nunca nem vi, não sei no máximo. Assim, ó. Eu nunca tinha... Eu nunca tinha... Necessidade de máquina de gelo, tá? Mas o meu irmão, ele gosta muito de gelo. Ele põe 300 pedras de gelo em tudo que ele consome. E no aniversário dele, o Fê deu pra ele uma máquina de gelo. E, mano, sério. Depois disso, a vida aqui em casa mudou. Sabe? O pessoal usa muito, muito, muito. Tipo, quando tem festa... Faz... Na... 10 minutos. A máquina tá... O gelo tá pronto. É 10 minutos e fica fazendo, fazendo, fazendo. É muito rápido. Fica fazendo gelo muito rápido. Então, tipo... Realmente, é muito prático. Se você tá fazendo festa de aniversário, Se você gosta muito de beber bebida gelada, Não tem que ficar enchendo forminha pra colocar no congelador. Porque eu tô levando em consideração uma geladeira que não tem máquina de gelo, né, dentro. Não tem... Só de você não ter que ficar enchendo forminha, é muito prático. Não preserva os gelos. Tem que colocar no congelador depois, se você não usar. É 10... Gente, é sério. É 10 minutos. É muito rápido. É muito rápido. Eu coloco o C. Eu diria C. Lava-louças. Lava-louças é aquilo que a gente tava falando, né, mano? Lava-louças é... Legal, é prático. Em teoria. Porque você ainda tem que tirar o excesso e tudo. Mas... É muito caro. Existe muita... Muito espaço. Tem a manutenção, tem a instalação. Eu digo B. B ou C ainda. Gostaria, adoraria de ter uma... Uma... É... Lava-louças. Mas eu acho que ela não é extremamente necessária. Gasta muita energia elétrica. Todo mundo tem pia, né? Gasta muita água. Eu diria B. É, então, Nathan. Não tem que comprar saco de gelo. É muito bom. Você não precisa se preocupar, sabe? Tipo... Ai, acabou o gelo. É muito bom. A gente tem... É bem inútil, na verdade. É mais prático lavar na mão. Então... Todo mundo que eu conheço que tem máquina de lavar louça não usa. Em teoria, na minha cabeça, parece incrível. Mas todo mundo que eu conheço não usa. Então, assim. Ô, liquidificador pra mim é A ou S? Liquidificador, eu acho que A. Liquidificador, eu acho que é, tipo, foda. É A ou S? Eu acho que se parece, viu? Eu acho que é S. Liquidificador é muito foda, cara. Faz tudo. Mano, liquidificador... Dá pra viver fácil sem. Eu acho que é. Ah, então. É bom, é ótimo, maravilhoso. Dá pra... Mas dá pra viver sem. Eu acho que é A, então. Porra, liquidificador é muito bom. Mas dá pra você viver sem, gente. Dá pra viver sem. Quando não tem, faz muita falta. Será? Nossa, queria um creme de milho. Porra, foda. Então, mano, o liquidificador, vocês acham que é nível fogão de importância? Nível filtro de água? Eu não sei. Eu não sei. Dá pra viver sem, gente. Dá pra viver sem liquidificador. Tipo assim, tem coisas que só o que o liquidificador faz, realmente. Mas eu não sinto que ele é tão necessário assim quanto o fogão, sabe? Mas realmente, ele é melhor que a airfryer e acondicionado. Realmente, ele é melhor que a airfryer e acondicionado, gente. Ele é barato e versátil. Faz sentido, S. É acessível. Realmente. Então, eu também não sei. Ele tá no A+. O fato de ser barato puxa ele pro S. Não. Mas entre liquidificador e airfryer, o liquidificador é mais útil. Agora, a máquina de lavar. Pô, máquina de lavar eu acho que é S também. Máquina de lavar é S. Dá pra viver sem, dá pra você lavar roupa na mão. Mas facilita de formas inexplicáveis. Máquina de lavar é S. Fácil, né? Tá. Próxima. É caro, mas máquina de lavar muda a vida. Nossa senhora. Micro-ondas S também. Fácil, S. Micro-ondas S. E não tem discussão. Botão mandioca. S. Que B? Como B? Como B? Não. Micro-ondas é overrated, não. Não, não, não. Micro-ondas é perfeito. Eu não consigo viver sem micro-ondas, gente. Gente, só fala A quem nunca ficou sem micro-ondas. Para mim, inclusive, eu acho que tinha que descer o liquidificador, porque o micro-ondas é mais... Não é direta de um. Micro-ondas é S, gente. Micro-ondas é muito superior. Air Fryer. Nossa. Muito superior. Muito superior. Salva a vida de nós garotas péssimas na cozinha. Micro-ondas salva a vida de todo mundo. Micro-ondas é incrível. Eu também acho que o micro-ondas é properly rated. Está ali e ele é muito bom. Tem micro-ondas que não usa para nada. Como pode? Nossa. Eu uso micro-ondas mais do que eu uso qualquer outra coisa na casa. É, o micro-ondas não é a melhor opção para fazer algo, mas ele é sempre o mais versátil. Ele faz tudo. O micro-ondas faz tudo. Essa airfryer também está quase... Eu acho que devia descer a airfryer, gente, sinceramente. Eu posso assar tudo sem ser fogão, mas você não consegue esquentar um copo de leite, por exemplo, na airfryer. Esse, para mim, é o ponto da airfryer. Ela é muito prática, é legal, você consegue fazer as coisas na airfryer. Mas airfryer, você não consegue esquentar um copo de leite ou um copo de chá. Você não consegue... Você tem muito trabalho para limpar a airfryer. Entendeu? Mas aí a airfryer é melhor do que ferro de passar roupa. Aí não, eu acho que dá para manter a airfryer no ar. Então, para quem não tem tempo de cozinhar todo dia, o micro-ondas salva tempo e qualidade de vida. Se você não tem tempo de cozinhar todo dia, você não tem dinheiro para ficar pedindo marmita sempre, mas o micro-ondas salva muito a vida. Eu esquento minhas marmitas em menos de 5 minutos no micro-ondas, economiza muito tempo. Sério. Micro-ondas é o parzinho da geladeira para mim também, mas está aqui. Eu também acho. Dá para esquentar no fogão, mas demora muito mais. Você suja muito mais louça para esquentar as coisas no fogão. Só esquenta o meio, o resto fica congelado, mas aí você abre, mexe e bota no micro-ondas de novo. A airfryer, ainda por cima, resseca a comida. E gasta gás o fogão, ainda por cima. É então, Diogo, exato. Então desce o liquidificador. Tá, desculpa, liquidificador. Realmente, eu acho que dá para viver. Quando eu pensar, eu penso assim, vou, vou, na minha ideia, vou me mudar sozinha, morar sozinha e eu preciso comprar as coisas mais úteis para a minha casa, que eu vou mais usar. O que eu compro? Eu não pensaria no liquidificador, desculpa. Eu pensaria no liquidificador um pouco mais para frente quando surgisse a necessidade. Eu não pensaria no liquidificador logo de cara. Imagina viver sem suco, pois eu nunca faço suco no liquidificador. Eu amo tomar suco, suco é a coisa que eu mais gosto da minha vida. Mas eu quase nunca faço suco no liquidificador, não. É específico demais, é a 100%, exato. Eu penso primeiro geladeira, fogão e máquina de lavar. Eu penso geladeira, micro-ondas e máquina de lavar. É então, eu vivo sem suco, sem problema, eu não vivo é sem água. Que é um suco comprando mercado, suco natural. Eu parto desse pressuposto. Vai, vamos, segue a vida, gente. Panela elétrica. Panela de arroz elétrica. É prática. Ela é boa, ela é versátil, mas ela não é 100% necessária. Digo bem. É então, que é suco de laranja espreme na mão. A gente tinha aqui em casa, é bom. O pote da Hannah hoje em dia é a panela de onde ficava na panela elétrica. Pra mim, eu coloco C, vai. Ela é legal, ela é boa, ela é versátil, ela cozinha rápido. Você consegue colocar todos os ingredientes de uma refeição de uma vez, apertar um botão e ela vai cozinhar pra você. Você consegue fazer uma refeição de uma vez inteira, apertando um botão. Que não demora. É muito prático. Mas assim, ela é necessária? Ela é completamente assim, nossa, eu preciso disso pra viver? Não. Diria assim. Ela faz a panela de... É função de panela de pressão? Essa aqui não, que não é uma panela de pressão elétrica. A que faz a panela de pressão é, tipo, específico panela de pressão elétrica. Ela é foda e não gasta gás. Você consegue esquentar a comida nela. A minha parte ocidental da C, a minha parte oriental da A. Eu tô assim, Mataki. Exatamente assim. Mas aí, por isso que eu tô equilibrando no bem, entendeu? Eu morei numa república que a gente só teve cama, geladeira e fogão. O resto prometeram mobiliado, entregaram e reforma. Sobrevivi, mas quando eu queria fazer algo, tinha que pedir pro vizinho as coisas. Nossa, sofrido. Eu acho que dá pra botar num bem, então. Eu sou japonesa, então é S pra mim. Olha, eu também diria que é S. Mas aqui em casa a gente não usa tanto. Então, pra mim, eu desceria um pouquinho. Mas como a maioria eu acho que não usa tanto, eu diria B. Airfryer ou panela elétrica? Mano, eu acho que a airfryer acaba sendo mais prática. Mano, pipoqueira. Pipoqueira tá ali pra mim junto com a cafeteira. Na moral, pipoqueira inútil. Inútil. Pode pôr junto até com os freezers. F. Coitada. Uma pipoqueirinha dessas é 100 reais, 150 reais. Mas, mano, é inútil. Micro-ondas faz pipoca. Você faz a pipoca no fogão e sai muito melhor. As pipocas dessas pipoqueiras ficam horríveis. Pipoqueira F. Existe micro-ondas. É. É isso. Next. Raquete elétrica. Cara, raquete elétrica é um assunto controverso. Porque na teoria, raquete elétrica é muito prático. Na prática, ela não é tão boa assim. Porque você tem que acertar os bichos pra conseguir fazer ela funcionar. E aí, quase nunca funciona. Você nunca consegue acertar os bichos. Você pega a raquete e o bicho desaparece, cara. Você tem um pernilongo, uma mosca. Ah, eu vou pegar a raquete elétrica. E aí, ele desaparece. E aí, na hora que você desliga a raquete e coloca ela do lado, o bicho volta a funcionar. A voar em volta de você. Aí, o problema é quem tá segurando a raquete. Mas essas assim, ó, que nem essa da foto, duram um mês. Depois de um mês, ela não liga mais. Eu acho que é exatamente isso. Ela exige uma ferramenta adicional. O ser humano. E só por isso é dele. Nossa, Leozinho, que marca é ela. Porque, mano, a gente já teve umas 10 aqui em casa. Eu acho que é exatamente isso. A raquete elétrica é muito dependente do lugar. Tem lugar que o ar vira mosquito. Aí, nesses lugares, é S. Mas, no geral, um B, eu acho que é válido. Eu também acho que tá mais pra acessório que eletrodoméstico. Isso aqui pra mim não entra no... Em eletrodoméstico, não. B. Vai, B. B. B ou C? Eu diria C ainda, Anaisinha. Eu também acho. Mas eu acho que B, como tem muita gente defendendo. Melhor que uma coifa. Ah, não. A coifa é mais útil que a raquete elétrica. Nossa, a coifa é muito mais útil que a raquete elétrica, gente. Eu acho que é C. A coifa é muito mais útil que a raquete elétrica. Não. Não, não. Dá pra matar na mão. O ar você não consegue fazer. Chupar o ar pra fumaça da comida. Mas a raquete elétrica você consegue matar o mosquito na mão. Não, eu vou descer a raquete, desculpa. O que é coifa é aquele... Tipo um exaustor que fica em cima do fogão que chupa a fumaça da comida, sabe? Quando você frita, alguma coisa que sai aquele ar muito gorduroso. Um SBP resolve muito mais fácil do que a raquete. Chama exaustor. Tem os dois nomes. São praticamente a mesma coisa, sabe? Exatamente. Com o mesmo trabalho e dedicação que precisa pra usar a raquete, você mata na mão. A coifa é muito mais útil, gente. Desculpa, a raquete fica no C. Não tem... Não tem... Discussão. Robô aspirador. Gente, eu nunca tive. Eu acho que ele pode ser prático. Eu acho que ele pode ser bom se você mora numa casa terra. Morando numa casa de dois andares como eu moro, eu acho que ele ia cair da escada e explodir. Eu acho que ele não tem necessidade nenhuma. Nível cafeteira. Eu também acho nível cafeteira. É horrível. Ainda mais aquelas fotos, aqueles vídeos da pessoa... O robô aspirador que passa por cima do cocô dos bichos e sai espalhando cocô na casa e tal, né? É bonitinho. Eu também acho bonitinho. Ele todo indo assim, sabe? É isso, é um robô. E aí ele limpa tudo. Mas dá uma ajudinha. Mas eu acho que ele não é necessário assim. Eu acho meio inútil também. Oi, Kat, tudo bom? Ele não aspira nada, gruda nas cortinas e tapetes. Bateria acaba rápido. Tem que fazer uma pré-limpeza pra funcionar? Ah, então... Justo, Diogo, justo. Mas eu diria D. Ele não é muito útil, não. Sanduicheira pra mim é tier A, galera. Tá ali junto com o liquidificador. Sanduicheira é geladeira, próximo. Como assim? Ele é do nível geladeira? A ou S? Eu diria S até, porque eu amo. Eu uso todo dia também. Mas eu acho que assim, não é um negócio que todo mundo tem. Não é necessário pra viver. Pra mim, tipo... Eu consigo fazer o que a sanduicheira faz no fogão. Então eu deixaria no A. Facilita a vida, é ótimo, maravilhoso. Eu amo. Mas pra mim é A. Eu uso todos os dias também. Eu acho muito bom. Mas eu acho que a sanduicheira não é tão útil pra mim quanto uma máquina de lavar, gente. Eu nunca precisei fazer pra limpeza. O ambiente que vocês estavam limpando tava muito sujo, vocês compraram um robô vagabundo. Digo mesmo, é isso. Então, é uma porra de limpar. É, mano. É meio difícil de limpar mesmo. Tem uns papel que você coloca específico pra fazer... Pra não sujar. Eu acho que é ótimo, mas S é demais. Pra mim, fica no nível liquidificador, exatamente. No S, pra mim, são coisas mais essenciais. Então eu acho que a sanduicheira fica no A. Tipo, é ótimo. Facilita muito a vida. Pra você comer um sanduichinho, não tem nada como uma sanduicheira. Mas, dá pra viver sem. E dá pra você fazer a mesma coisa no fogão, com um pouco mais de trabalho. Dito isso, eu acho que é tirar. Fica ali junto com a airfryer, tipo, ruim de limpar e todas essas coisas. Fica pronto muito rápido. Eu acho um crime estar no nível ar-condicionado, mas tudo bem. É, porque eu acho que a sanduicheira é melhor, né? Então, assim, é. Tudo bem. Secador de cabelo. Eu acho que vai junto com a chapinha. Cheiro B. Na verdade, eu acho que é mais útil até com a chapinha. Então, talvez no A. Secador é muito bom. Secador é muito bom. Eu tenho preguiça também, mas se você tá na pressa, se você tá na necessidade, tipo, puta, lave o cabelo, não tem como. Eu preciso dormir, alguma coisa. Secador... Secador é A. Eu acho que é mais útil com a chapinha. Eu acho que é A. Secador é A. Eu saio e durmo com o cabelo pingando. Aí dá fungo na cabeça, né? Dá caspa, faz mal pra pele, faz mal pro cabelo, o cabelo cai. Você fica doente. É verdade. Você ainda pode usar pra soprar poeira de dentro do PC, que é o que eu farei esse fim de semana. Vou limpar meu PC. Dá pra usar secador pra acender fogueira? Não. Também. Mas acender a churrasqueira. Aqui em casa, nossa, todo mundo, toda vez, usa o meu secador pra acender a churrasqueira. Não, não, Vicky. Eu tô falando, tipo, deixar o cabelo molhado e dormir com o cabelo molhado. Mas também não é bom, claro. Também não é bom. Assim, eu não uso tanto secador porque eu tento lavar sempre o cabelo mais cedo. Mas se, tipo, você lava o cabelo tarde, você precisa, tipo, pra quem trabalha o dia inteiro, estuda o dia inteiro, chega em casa tarde, precisa lavar o cabelo, não tem jeito, tem que ser pro secador, sabe? Mas é, depende do tipo de cabelo também. Cabelo cacheado, você não consegue secar com o secador. Então, depende muito. Mas eu acho que secador é muito útil. O que é isso aqui agora? Ai, é... Aqueles negócios de passar roupa com vapor. Não é? É isso? É. É, steamer o nome. É vaporizador, sei lá como chama. Não, é uma... Não é, gente. É um vaporizador. Cadê o aspirador de pó normal aqui? Que só teve esse robô, bosta. Ele é F, pra mim. F. Streamer sou eu. É pra passar roupa. É pra passar roupa. Mas... Ele é bom. Mas eu acho meio... Tá, tanto faz, sabe? Aqui em casa tem um que o marido e a minha mãe usa pra passar as roupas de social dele. Que é mais fácil... Ele é mais útil, mais fácil de usar do que o ferro. Mas... Ele é muito mais caro. É muito mais trabalhoso de você usar. Nossa, aspirador de pó normal é S pra quem tem bicho peludo em casa. S pra qualquer situação, eu acho, aspirador de pó. É mais eficiente? Não. Ele não passa tecidos muito grossos. Tipo assim, ele é bom porque tem certos tecidos que você não consegue passar com ferro porque estraga. Então você consegue usar o vaporizador. Mas também tem... Se o tecido é muito grosso, você fica muito tempo ali, ó. Passando vapor, passando vapor, o tecido começa a ficar úmido. E você fica lá, passando vapor, passando vapor e não desmancha o amassado. Então assim... É só pra roupa fina, né? Muito melhor, né? Ele é pra outros usos. Roupas que não podem ferro e algo mais rapidinho. Acho que merecia um D. Mas aquele é muito caro. Eu achei ele muito não acessível. Ele achava mágico, mas não é necessário então. Deixa eu ver o preço de um vaporizador desse. Nossa senhora, gente. Eu escrevi assim, ó. Eu não tô olhando o teclado. Eu escrevi assim, ó. Tem uns bem baratinhos desses vaporizadores de roupa que eles são portáteis. Eles são um negocinho assim, ó. Que você consegue levar na bolsa até e tal. É legal. Esses são uns R$200, não é tão caro. Agora... Como que chama? Acho que não é vaporizador. Passadeira a vapor, chama. É, tô me amando coisa. Ah, nem é tão caro, gente. Eu achava que ele era mais caro. Dá pra subir pra um D. Uns R$300, R$400 você compra desse grande. É válido. Ele tem muito em loja também, em loja de roupa. Ele não é tão caro. Acho que dá pra deixar no D mesmo. Torradeira. Eu também achei que era mais caro, Lauzinho. Torradeira... Porra, torradeira é um C. Quase um B. Não, torradeira é B pra mim. Torradeira é B. Eu uso torradeira todos os dias. Eu, nessa última semana, estou 100% torrader. Tô comendo muita torrada. Torradeira pra mim... É B. Eu amo comer torrada. Mas eu acho que, assim, tem outros aparelhos que fazem essa mesma função. É prático, eu diria. É prático. Essa torradeira aí, mano. Não essa marca, exatamente. Mas torradeira, sim. Eu uso muito. Funciona a torrada no micro-ondas? Eu vi que o meu micro-ondas tem o botão torrada. E eu nunca usei. Torradeira ou coifa? É... Eu acho que a coifa é um pouco mais útil. É que eu uso muito. Pra mim é muito útil. Porque eu uso com muita frequência. Facilita muito quando eu quero comer uma torrada. Do que fazer no fogo, sabe? Faz só torrada. Exato. Então eu acho que ela fica aqui limitada. Ela é muito limitada, né? Torradeira. Eu acho que não sei. É, então. Dá pra fazer no forninho. Dá no mesmo. Dá no mesmo. Mas o forninho ainda é mais... Versátil. Eu acho que ela cai o tier por não ser versátil. Porque ela só serve pra torrada. Né? Na frigideira fica mais gostoso mesmo. Só que aí dá mais trabalho. Televisão. Pô, televisão é foda, né? Televisão não é eletrodoméstico. Pra mim nem tinha que estar nessa lista, gente. Sinceramente. Televisão não... Eu acho que... Sei lá. Não precisava estar aqui nessa lista. Eu gosto... É eletrônico. Eu nem colo... Pra mim nem colocava. Nem fazia... Participava desse ranking, gente. TV não entra no mérito... Eletrodoméstico. Tinha que ter tier TV. Não devia estar. Eu adoro assistir TV. Eu adoro assistir TV. Mas hoje em dia... Não é algo necessário pra casa. Ainda mais se você tiver um computador. Ou se você usa... Tem um celular, um tablet. TV não serve pra fazer torrada. É verdade. E hoje em dia a TV... Hoje em dia é a A. Eu acho que antigamente era essa. Já foi essa. Exato. Porque hoje em dia você tem que ter um monte de coisa. Você tem que pagar serviço de televisão. Você tem que pagar streaming. Você tem que pagar não sei o que. Em uma situação que eu formulei ela sozinha. Eu não acho que eu compraria TV de primeira. Mas eu iria querer na minha casa. Exato. Exatamente. É exatamente isso. Mas, porém, todavia, entretanto. Eu amo a companhia de uma TV. Tipo, tô sozinha em casa. Deixar a TV ligada me dá uma segurança muito maior. Mas eu acho que não há. Verdade. Dá pra usar no monitor secundário, né? Barulho de fundo. Eu amo. Eu compraria uma TV depois de uma Air Fryer? Não sei. É, então. Não é? TV ligada deixa uma vibe muito mais viva. Eu acho que se eu morasse sozinha, gente. Sério. Eu ia deixar a TV ligada o dia inteiro. Me fazendo companhia. Eu sou muito, muito, muito assim. O Phelps fica lá em silêncio na casa dele. E quando eu tô lá, eu deixo a TV ligada muitas vezes. Porque, mesmo que eu esteja fazendo outra coisa e tal, eu gosto muito da TV ligada me fazendo companhia. Sabe? Eu odeio o silêncio. Pra mim, o silêncio me deixa muito desconfortável quando eu tô em casa, assim, sozinha. As vozes tomam conta de mim, não é? Então... Tá. Ventilador. Ou, o ventilador de chão é muito mais útil que o ventilador de teto. Mas, ventilador me faz mal. Eu passo mal com o ventilador por causa do... 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 Do ar. S não, gente. Eu acho que o ventilador não é totalmente necessário, dependendo de onde eu moro. Mas, tudo bem. Eu concordo. Eu concordo que no calor é legal ter um ventilador. Eu não curto também, Isa. Eu não curto. Eu não... Eu sou muito tranquila com o ventilador. Mas eu entendo... Pra maioria das pessoas. Que é esse... Dá pra... Então... Pra mim é foda, Django. Eu fico mal com os dois. Porque eu... Eu acho que a... Ventilador e ar-condicionado estão a pau a pau. Eu acho que o ventilador é superior. Porque o ventilador é muito mais acessível. Muito mais acessível. Tinha que ter aqueles ar-condicionado de chão. Então vai. Ventilador de chão é S. E o de teto é A. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Que não tinha upado e... E foi. Tá. Vamos lá. Chaleira elétrica. Eu acho que chaleira elétrica vai no D, galera. Alexa... Desensitário, né? Pra mim não é F, né? Chaleira elétrica é C? Cês acham? É melhor que café? É mais útil que café? Eu acho que um C é um D. Eu acho que é tipo a cafeteira também pra mim. Sério. Alexa é muito F pra mim. Ah, é. O grill George Foreman. Pera aí. É bom também. Pronto. É... Igual por conta da equidade do chá com café. Dá pra esquentar água na panela, então. Eu acho que pra mim é uma vibe cafeteira também a chaleira, gente. Sinceramente, ela fica ali junto com a cafeteira. Eu acho que é meio... Meio desnê. Meio... Bem desnê, na verdade. D... De dar pra fazer numa panela. É bom pra escritório? Verdade. Mas a gente tá falando mais pra casa, né? Dá uma facilitada, eu acho. Dá pra fazer café com a chaleira também, então ela é mais versátil do que a cafeteira. Eu acho que sim. Ela é mais versátil pra cafeteira, pensando nisso. Então, chufou exatamente. Quase tudo dá pra fazer numa panela, se parar pra pensar, né? Tá, eu acho que ela esquenta mais rápido do que um fogão e é mais versátil. Vai pro centro. Vai pro centro. Agora, umidificador. Umidificador, pra mim, eu diria C ou B. Puxado pro C ainda. Porque umidificador é bom. Ajuda, né? Na respiração e tal. Mas usar umidificador com frequência. Mofa seu quarto. Mofa suas coisas. Faz mal pro nariz, dependendo. Eu acho que C ou B. Diria C. Pra quem precisa, eu imagino que seja bom. Mas eu acho que ele não é necessário dessa forma, assim. É então, Django. Eu tenho umidificador, eu não uso. Porque, mano, pra mim, só não tem porquê. Vou mofar todas as minhas coisas, já é úmido, sabe? Pode ser substituído por uma bacia com água, que é muito mais barato. E eu também, eu ganhei um. E eu tenho um pequenininho. E se eu usei, tipo, sei lá, cinco vezes, foi muito. Vamos ser, então, vai. Acabou com o cooler do meu PC, oxidou, tá vendo? Eu não... Eu não tenho porquê deixar perto do PC. Ele vai destruir sua vida aqui. Roupa no varal faz o mesmo trabalho. É uma bacia de água, ó. E não destrói sua PC. Quando eu era mais nova, eu gostava de engolir a fumaça dele. Eu fico mexendo, assim. Eu gosto de mexer. Tá, mixer. Mixer, eu acho que entra ali no B. Ou no A, até. Porque o mixer, ele é muito versátil. Funciona, claro. Aqui em casa, quando o ar tá muito seco, a gente coloca uma bacia com água. Mixer é B pra A. Porque, assim, ele é muito versátil também. O mixer faz a mesma função do... Do... Liquidificador. Só que ele ainda tritura os alimentos pra você usar... De tempero. Ele também serve como batedeira. Eu acho que é A. E ele é barato. Não é tão caro. Aqui em casa, a gente tem esse mixer da foto, inclusive. E ele é muito bom. Liquidificador também tritura, mas deixa menor, eu acho. Tipo... E o mixer é mais barato, eu acho. Quanto custa um mixer? Vamos ver. Tem mixer de R$90,00, mas esse com mais ferramentas é R$150,00. Liquidificador. Liquidificador é uns... Tem uns de R$80,00, tem uns de R$150,00. Eu acho que o mixer, ele é mais versátil. Tipo, o mixer você não consegue... Dá pra você até fazer vitamina, leite batido, suco, todas essas coisas com o mixer. Então eu acho que vai pro ar. Eu ia falar que não dá, mas dá sim. Eu lembrei agora que aqui em casa a gente sempre faz leite batido com o mixer. Então, eu acho que é. Eu acho que ele é versátil tão quanto. Aguenta bater bolo, bater pedra de gelo? Eu acho que um pouco menos. Acho que ele não é tão... Bater bolo, talvez, mas é que... É, vem numa... Normalmente, o negócio dele é menor, né? Só se você usar uma baciona e segura ele na mão. Mas eu acho que ele aguenta. Agora, pedra de gelo, eu acho que ele não é tão forte assim. Mas por ele ser versátil e ter o mesmo preço, muito mais versátil, Eu acho que vale mais a pena. Dá pra fazer de tudo com ele, exato. Ele é mais... É... É... Ó, pesão. Oi, oi, olá! Então, pamonha, mas é que ele é só um trequinho assim, né? Se você... Dá pra, eu acho que fazer o bolo se você pegar a tigela com a massa do bolo E pegar o mixer na mão e fazer. Eu também acho que o ventilador de teto podia descer um. É... O que mais? Aquecedor. Aquecedor, pra mim, te heresse agora, entendeu? Ele que eu tô salvando a minha vida. Mas eu acho que ele é totalmente... Sim, vivi a vida toda assim. Eu acho que C. C ou B? Porque só ele faz o que ele faz, né? B? Tá, B. Tudo é... A coifa é melhor. Você pode usar o ferro de passar pra fazer o que ele faz. Claro, aham. Pode sim. O vizinho do Phelps vindo reclamar? O quê? Por quê? Eu acho que B é justo. É só ficar segurando um isqueiro. É menos prejudicial com o modificador. Mas ele resseca o ar também, viu? Não se iludam que aquecedor também resseca o ar. Igual o ar contornado. O forno faz a mesma coisa. Tá. Aspirador de pó, eu acho que é A. Se não S. Eu acho que aspirador de pó é A, se não S. Tipo assim, você vive sem aspirador de pó. Você consegue usar uma vassoura. Mas ele facilita muito a vida. Mas vocês acham que aspirador é tão importante de você ter na sua casa? Assim, logo de cara. Tipo, ah, é minha casa, agora eu comprei. Você pensaria em primeiro comprar um aspirador? Eu acho que também. Aspirador é foda. Eu acho que é muito bom. Eu acho que ele podia estar no ar, sinceramente. Mas eu acho que ele facilita muito a vida. Eu uso muito aspirador de pó. Vivi sem aspirador a vida toda. Eu tenho vassoura e sinto que limpo bem mais do que com aspirador. É que o aspirador, você não... Normalmente ele pega espaços menores. Parece que você não passa totalmente, né? Em todos os lugares. Não é lá muito útil, por mais que deveria usar. Mas é muito difícil de manusear estrambolho fora o barulho. Ah, eu não sei. Acho que é questão de costume também, né? Eu odeio o aspirador, eu odeio o barulho. Eu prefiro barrer. É, depende do modelo também. Eu pensaria que só pela fase inicial de limpeza e adaptação. Mas com o tempo reduziria um pouco o nível do uso. É, então... Eu não sei. Se você limpa carro, ele é essencial também. Eu tenho trauma de acordar com meu pai arrumando a casa que nem doido enfiando o aspirador bem do lado do meu quarto. Nossa, é muito barulho. É muito barulho. Eu também não gosto de barulho alto. Me dá nervoso. Eu queria os de bateria, mas aí é mais caro, né? Bem mais caro. Nossa, eu nunca tentei pôr barata no aspirador. Mas aí ela vai ficar viva no meio da sujeira. Eu acho que eu nunca conseguiria, não. Beijo, pamonha. Minhas costas doem de barrer com a vassoura, então eu prefiro o aspirador. O aspirador me dá dor nas costas também. Por toda a que te faz a meio baixo. Tá, mas eu acho que o aspirador, pra mim, eu acho que é A. Entrando no mérito de tudo que vocês estão falando e tal, eu acho que dá pra viver sem. Tem coisas, você tem como substituir por coisa mais barata, tipo uma vassoura. Eu acho que é A. Por melhor que seja. Tipo, é o tipo de coisa que a gente tá falando. Quando você se muda pra uma casa. As coisas essenciais pra caralho, eu não diria que é aspirador. No começo eu me viraria com uma vassoura, depois eu compraria um aspirador. Igual a ideia da TV, igual a ideia do liquidificador, do airfryer. Eu acho que... Sabe? Eu acho que ele não tá num nível fogão pra mim. Ou uma máquina de lavar. Realmente, Nathan. É um A+. Eu diria. Mas como não tem, a gente coloca ali. Agora, aspirador... Aspirador não. Ar-condicionado de chão. Ar-condicionado de chão. Eu colocaria no B, ali com o aquecedor. Ou C, até. C. Ah, é. Gasta muita energia, pouco eficiente, né? Esses são os móveis que quero comprar pra minha casa nessa exata ordem. Se quiser ajudar. Clá enviou 5 reais. 1, 2, 3, estátua. Nossa, meu olho começou a arder. Bicho! Ardeu muito meu olho. Acho que eu vou chorar até. Ela lacrimejou. Obrigada pelo 5, Clá. Mas, porra, eu mandei muito, vai. Eu não tava nem respirando. Pô, eu mandei muito. Eu fiquei muito parada. Parecia até que a minha câmera tava travada. Eu amei que o chat parou todo junto. Eu amei muito também. Obrigada pelo 5, Clá. Obrigada, obrigada. É isso. A chaleira a gente já colocou, né? Não vou colocar de novo. E, por último, o grillzinho do Jorge Forma. Porra, o grillzinho pra mim entra ali junto com a panela elétrica. É muito foda. É muito prático. É muito bom. Facilita a vida. É necessário? Não é. Eu parei na vida real. Eu gosto. Eu gosto da ideia de vocês participarem junto. Grill EB. Eu acho também. Nossa, ficou quase uma... Sabe? Um... Uma pirâmide. Eu tinha esquecido da palavra. É a Sanduicheira 2, exato. Oi, bike. Tudo bom? É isso, galera. Foi esse a nossa tier list. Eu acho que a gente foi bem justo nas nossas decisões. Eu acho que a gente mandou muito. Geladeira. Realmente é... Imbatível. É a maioral. É a que a gente mais precisa. Mas, assim... Eu diria que... Na minha cabeça. Me mudei de casa agora. Vou morar sozinha. E eu tenho as prioridades. Qual seria a minha ordem de prioridade? Seria exatamente essa lista. Eu... Eu... Não é exatamente essa lista. Mas no sentido de... Primeiro eu comprei a geladeira. Depois eu ia atrás de comprar essas coisas do tier S. E o resto a gente dá pra um jeito. Sabe? Já pode, Kondi. O restante é mais luxo. É tipo... Pra você viver minimamente... De uma forma minimamente decente. Geladeira e o tier S. Aí... Ah, ganhei um pouco mais de dinheiro e tal. Tô um pouquinho melhor na minha situação financeira. Tô podendo ter alguns luxos a mais. Aí a gente passa pro tier A. Entendeu? Aí você compra algumas dessas coisas. Pô, tô melhor ainda. Já tenho essas coisas que facilitam minha vida. Vamos pro tier B. E segue assim. Menos o tier F. O tier F é o que se foda. Entendeu? É, a chapinha eu compraria um pouco antes também. O frigobar fica ali junto com o F. Não é? É, e a TV e a raquete são invasores da lista. Porque pra mim não entra em eletrodoméstico isso, tá? Senão a gente ia entrar em todo o mérito de... Ah, televisão. Videogame. É... Sabe? Aparelho de TV a cabo. E todas essas outras coisas. PC. Aí já entra pra mim em outro patamar. Outra coisa. Outro... Outro nível. Então assim, a TV e a raquete pra mim nem estavam nessa lista, sabe? Mas é isso. Foi uma boa tier list. Eu achei que a gente foi bem... Bem... Como fala? É... Democrático. Exato. Se você eventualmente começar a ganhar um salário de 5 dígitos ou mais, você começa a pensar no F, né? A Bela já ativou a Alexa de pessoas que assistem ela na TV duas vezes. Alexa, conta uma piada. Espero que tenha contado alguma piada pra vocês. Nossa, eu gostaria de ter um frigobab no meu quarto, mas será que eu utilizaria? Fica aí a dúvida. Eu acho que não é um negócio que eu usaria com frequência, sabe? Eu acho que não. Tchau. Tchau.